Me sinto caro que nem Bramovic, e olha que nem tô no meu modo de ataque Se eu te acertar com as minhas punch na cena, cê vai ver tua coluna fazendo o track A caixezinha não acerta com o hack, desculpa parça, levado o destaque Mano, só assim pro meu nariz ficar pequeno Um dia azul, o mar é blue, a minha madama escala e por ela eu viajo pro sul Um dia azul Desce, tudo pra minha fada e não esquece de me passar toda porra do cast Eu não sou de lá, mas eu sinto como se fosse dominando a cena toda igualzinho no Nordeste Bagunce não, dia 30 vai elevar a vibe Fala que eu sou foda, porque eu vivo no destaque Eu que sou o hype Eu nem jogo futebol, esse daí não é meu lar Vai levar tanto carrinho que vai parecer NASCAR Vai olhar pra minha cara e falar caixa F1 Sei lá, moleque, nem lembro de ter bolado um Faço freestyle, moleque, é a bosta, vai vendo que eu chego, você não encosta Caixa é zica de pai Eu tô brilhante na cena, né não? Tô mirando igualzinho o Al Capone Eu bato sempre com a força de Hulk Mas se for pra pensar, eu sou o Tony Mas tu vê foda, encaixa igual luva Caixa é zica gostosa igual uva Para com isso, cê tem namorada Se eu te acertar, ela fica virgulha Não temos grau de parentesco Para de ser fresco Mano, olha tua cara Tu parece igualzinho, largato o ramo Olha bem pra mim, desgraçado Pareça tão atraquina, chocolate, toza bete de morango Eu sou o próprio veneno e ela diz que é venenosa A lua vermelha reflete o brilho da joia A monocromia deixa só calcinha rosa Calmo e tranquilo, faço abate de cobra Eu sou o próprio veneno e ela diz que é venenosa Mano, pergunta essa porra aí pro Yondax, tá ligado? Sinto um frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme Extinto selvagem que invadia A sensação de perigo nos perfis E o bravo de novo É hora da caça dos lobos Mano, sinceramente Pra Nárnia Eu sou o pila da joia